cantar então Ora, se calhar não começamos a cantar se calhar começamos a falar Boa tarde pessoal e desculpem lá imenso que eu fiz as neiras aqui troquei-me com os com os brawlers problemas técnicos na última hora de quem não sabe Malta que não é do digital Oi, parei Já me estás a ouvir aí O que é que aconteceu? Nas últimas lives eu queixei-me e há algum pessoal que estava aí desse lado a ouvir que o computador ficava super lento com o Chrome e fica mas funciona, aqui o BeLive vem no Chrome e eu agora hoje armei-me um chico esperto e vou usar o Safari porque como aqui menos memória do computador as coisas funcionam melhor, nada vai abaixo e o que aconteceu? Não funcionou Mas a temporada... E tinha que ser comigo, não é? Pronto Fostou a vítima, começamos 5 minutos 5 minutos mais tarde Pronto, já demos aqui Malta Já está aí a bombar Olá Raquel Venho agora as duas amigas todas É, faz com certeza Venham todos, exatamente as amigas da Ana Ora, portanto hoje estou aqui para mais uma rúbrica e agora peço a interlocutor de rádio por isso estou aqui para mais uma rúbrica e hoje a convidada de hoje aqui do Stay Home Stay Digital é Ana Maria Lima Olá Ana, como estás? Tudo bem? Olá, tudo bem Roberto, Roberto Cortez Há quanto tempo, tudo bem? Há quanto tempo Gostaria de te apresentar, Ana? Falares um pouquinho sobre ti quem tu és e o que fazes da vida e como têm sido os teus dias e queixas-te Diz o que tu quiseres agora, está bem? Certo Então, o meu nome é Ana Ana Maria Lima Eu sou professora de dança do varão Mas agora pronto estou a dar aulas em casa Montei ali um varão improvisado Não sei se queres que eu fale desta ou de outra profissão Podes continuar nessa Estou a achar muito interessante Se calhar até mudamos o chip só para essa profissão Dava dança do varão Certo, eu sabia que tu ias gostar Bom, eu depois apresentei Estou a brincar Estou a brincar A mulher dele e tal Está tudo bem Faz uns live streams? Não Também? A dança do varão? Era bonito Vou pensar nisso Sabes que agora temos que ter novas ideias Temos que ter novas ideias Então, basicamente Chama-me a Ana Maria Lima Há quem me chame ditadora do conteúdo Eu não gosto muito O Filipe, nosso amigo em comum Encontrou-me uma descrição fixe Que é content booster Ou seja, é fixe, não é? Basicamente Sou especialista em conteúdo digital É o que eu faço já há muitos anos Eu comecei no jornalismo Fui jornalista durante 10 anos E depois percebi que Associando ao marketing digital Que é a especialidade dos últimos 10 anos Que as duas Tinham um potencial muito grande nesta área E, portanto, o que faço É estratégias editoriais Para agregar audiências E, basicamente Monetizar essas audiências Portanto, nós fazemos publishing de performance E, portanto, o conteúdo é a minha especialidade Marketing de conteúdo Podemos chamar-lhe assim Sendo que o marketing de conteúdo É uma área depois mais específica Mas, pronto Conteúdo digital Nas suas diferentes formas Isto hoje vai correr mal Só para avisar a malta aí em casa Que isto já está a jabardar Então só agora começou, não é? Assim, traduzido para leigos Portanto, fazes conteúdos Assim, artigos Vídeos, etc Conteúdos Preparo a estratégia Preparo a estratégia É melhor dizer assim Depois temos muita malta Que faz a redação, não é? Temos muitos relatores freelancers Nos diferentes projetos Onde já trabalhei E, basicamente Fazemos Fazemos a parte de Como é que nós vamos Agregar uma audiência Dentro do nosso espaço Com conteúdo de qualidade Que atraia essa mesma audiência E que fideliza Esses clientes e leitores Basicamente é isso Neste momento trabalho na W Content E muito bem E muito bem Também gosto muito de lá estar Um dos donos está aqui a dizer Que era um filho nosso Não sei se já perceber Já me tirei no ecrã Basicamente Já Pensei que estava a dizer Que o tinhas bloqueado Mas não, está tudo bem Tranquilo Não está aí, não Nunca bloqueirei o Filipe Nas nossas vidas Pois não Basicamente Nós trabalhamos O mercado brasileiro Portanto fazemos Somos publishers Para o mercado brasileiro Trabalhamos o mercado Da imigração e do turismo Portanto brasileiros Queiram emigrar para a Europa Tem toda a informação No Nos nossos portais Heródicas Heródicas de turismo E depois temos Outros projetos de nicho Uns que já avançaram Outros que vão avançar E trabalhamos O conteúdo O mercado brasileiro E está correu muito bem Tirando agora nesta fase Está assim um bocadinho Mais tremida Nós trabalhamos Conteúdo de viagens Não é? Seja na parte Imigração Seja na parte De turismo Viagens que não estão A acontecer Nem vão acontecer Nos próximos tempos E portanto É uma das empresas Que está a ter Mais problemas Nesta fase Mas também Nos estamos a saber Adaptar Muito bem Trabalhar em casa Para nós não é novidade Nenhuma Nós trabalhamos Em escritório Mas temos há muito tempo O Eric Um dos donos Da empresa Também no Brasil E portanto Sempre nos habituamos A ter que partilhar Tudo no digital Tudo online Fazer muitas calls Muitas conferências Também podemos Trabalhar em casa Quando queremos Portanto temos essa liberdade É uma área que nos permite Fazer isso E portanto Nesse aspecto Não estamos a ter Grande dificuldade De adaptação Fantástico É fixe Diz-me uma coisa É fixe Olha Estamos a falar Conteúdo de qualidade Quando falamos em conteúdo De qualidade Portanto Podíamos dizer o quê? Que é um conteúdo Que o Google gosta É um conteúdo Que o utilizador Ah, amarroto É um conteúdo Quem é que gosta Desse conteúdo de qualidade? É o utilizador? É o Google? É o visto dos dois? Conta-nos aí Qualquer coisa Utilizador sempre Primeiro Ou seja Nós escrevemos Para o utilizador A pensar no Google E é um bocadinho Essa mensagem Que também passamos Aos nossos redatores A quem passamos Muitas regras E muitas questões De otimização Mas Em caso de dúvida Quando não sabemos Colocar uma keyword Da forma correta Quando não faz sentido O utilizador Está sempre em primeiro lugar Porque se o utilizador Estiver em primeiro lugar O Google vai gostar De nós também Não é? Nós sabemos isso Portanto faz sentido Relevância Não é? O Google é obcecado Com relevância Portanto se nós formos Relevantes Vamos lá estar Porquê o Google? Estão as pessoas A pensar Não é? Porque O Google é que nos traz Muito tráfego de qualidade Traz-nos o tráfego Que nós Que nós Vim também Filipe Claro que sim Trabalhamos para o Ving Todos os dias Acorda pensar no Ving Todos os dias Certíssimo Certíssimo Basicamente É um tráfego De muita qualidade São pessoas que já procuram Pela informação Portanto estão à procura Querem chegar até nós Mas infelizmente Estamos Temos muitos primeiros lugares E somos especialistas Em SEO E portanto conseguimos fazer isso Mas também sabemos Que as últimas mudanças De algoritmo Do Google Infelizmente Há umas que não gostamos muito Mas a maior parte Gostamos porque São a favor Dessa relevância E dessa qualidade Portanto quem tem qualidade Destaca-se E portanto para nós Isso só é bom Quem faz as coisas Naturalmente a pensar No utilizador Precisamente E não é preocupado Com algoritmos E rankings Etc Assim no longo prazo Não terá assim Grandes prejuízos Com Sim Com essas updates Que vão havendo Não é? Sim Oh Ana diz-me uma coisa Como é que estão a ser Os teus dias Até tenho uma curiosidade Assim Depois de acabar Esta quarentena Que sabemos lá Até quando é que vai durar Não é? Tens assim alguma coisa Que já pensaste Olha quando isto acabar Vou comer sushi Olha mas é que era mesmo isso Vou fazer Quando isto acabar Vou fazer o buço Não? Não se estávamos a ver Não tem O que é o que é Não Não Por acaso não tenho Olha é daquelas coisas Que nunca tive que fazer Sobrancelhas sim Isso não vai ter que ser Não Quando a quarentena acaba Tem uma coisa Muito importante Para dizer É que eu hoje Pus base Por tua casa Para live Para sério Olha Não vou começar A mecarita Não é que é uma coisa Que eu já não fazia Para aí há duas semanas Não é? E perfume Nada disso Não Para quê? Não é? Pronto Está aí o Ricardo Sousa Que deve estar a dizer Para mim Não é? Aí está eu Mas não Não se gasta Não vale a pena Aliás estamos a poupar Em muitas coisas Nesta fase É verdade Basicamente Sushi Sim ontem pensei nisso Pede aquelas coisas Que já tenho vontade De fazer Mas penso muito Nos abraços Que vou dar a chorar Sabes? Às vezes quando penso Num amigo E em alguém Que já não vejo há muito tempo Penso mesmo Porra Quando o vir vai ser Tipo a Raquel Que está aí E outros que tais Vai ser Vai ser emocionante Temos tentado manter Colmatar a distância Mas Mas é sempre mais difícil Eu ainda por cima Cometi um erro Há umas semanitas atrás Que foi Eu e ele E o senhor Ricardo Que foi E termos ido a Londres Não é? E portanto Estivemos aqui 15 dias Nesta altura não é? Já andava a ouvir Já andava sim Nós não tínhamos Muita noção Nessa altura De quão mal era ir Achamos Lá está como aqui Tínhamos para ir 10 casos Na altura E portanto Achamos que não era problemático Até o momento Em que pomos O pé no aeroporto E que E aí percebemos Que tínhamos cometido um erro Pronto Tivemos todos os cuidados Do mundo Fugíamos de pessoas Éramos especialistas Em fugir de pessoas Mas efetivamente Obrigam-nos a estar aqui Um bocadinho mais Mais salvaguardados Estou a quarentena Mais cedo, não é? Sim, basicamente Mas mesmo a Wcontent Foi exemplar Nesse aspecto Já estamos todos Há duas semanas Em casa, ok? Fomos as primeiras A ficar em casa Eu também A minha empresa também Tu também Nós sabemos isso Já estou Tu naquele momento Em que já estou A flipar um bocadinho Na cabeça Sim Eu flipo todos os dias Mas é só um bocadinho Percebes? Pronto E depois a malta Concentra-se no trabalho O Ricardo está a ver Que com ele não vai ser abraçado Ele dá-se porrada Pronto Enfim Pronto Vem aqui em público Dar-me Mas sim, é verdade Pronto Eu tenho os melhores amigos do mundo E o melhor senhor do mundo Também Esmaguem aí o botão do like Está bem? Que é para isto Nós somos muitos Olha, temos 37 pessoas Neste momento Uhul Espetaculares Metade são amigos Outro É para eles que nós vivemos É para eles que não existimos É para quem se interessa Não podemos falar com um amigo Portanto, está tudo bem Estamos aqui numa conversa normalíssima Só está na internet E se é público para quem quiser É bom que de vez em quando Não me lembres disso Porque senão vai sair metade as neiras Eu às vezes esqueço E as neiras Isto é tipo o Big Brother Sabe dizer as neiras E ser conflituoso E cenas assim fora Isto é que dá audiência Com certeza Se formos muito aborrecidos O pessoal pode nunca saber Lá está Estamos a pensar no utilizador Percebe? Estamos a pensar no público-alvo Tem que ser A seguir dar aqui contigo Para os nossos utilizadores Olha, então diz-me uma coisa Tu trabalhas muito com Vocês na W Conta Trabalham muito com Com turismo Com um dos vossos sites De referência O Eurodicas Trabalha basicamente Ajuda pessoas a vir do Brasil Cá para a Europa Para Portugal mais especificamente E etc Como é que tem sido estes dias? Tanto há um shift No tipo de pesquisas Que as pessoas agora fazem As pessoas procuram-se por ajuda Tens recebido muitas solicitações de ajuda Agora pessoal que tem que desmarcar a viagem Ou não sabe se pode ouvir Como é que tem sido os vossos dias A trabalhar com turismo? Nós Mais na questão da imigração Turismo parou Portanto nem é questão Mas mesmo na questão da imigração Temos muita malta Que tinha viagens marcadas Vistos prontos E portanto tem muitas questões Nesse sentido Nós tivemos que fazer aqui Um bocadinho gestão de crise Especialmente no que diz respeito Ao conteúdo Que é o que eu posso falar Com mais propriedade Basicamente tivemos que fazer Um bocadinho gestão de crise Reduzir um bocadinho o conteúdo Há conteúdo que estávamos a publicar Que deixou-se de fazer sentido Nesta fase E que daqui a dois, três meses Perde atualidade Portanto temos que pensar muito bem Puxar para cima Ou seja Um dos esforços que eu tenho feito E temos todos feito na empresa Nos últimos tempos É pensar de que forma É que nós vamos ultrapassar esta crise Qual é o conteúdo Que nesta fase Pode ser mais interessante Para a nossa audiência Mas também para nós Claro, não é? Nomeadamente envio de dinheiro A venda do nosso e-book Ou seja Tentarmos puxar por outras áreas Que são rentáveis E sobre o programa Tens falado, Ana Por acaso não tenho Não tenho acompanhado Mas tenho falado sobre o Covid Se vocês têm falado sobre o vírus Sim, sim, sim Nós no início Quando isto tudo começou Hesitamos muito Pensamos muito todos em conjunto Falamos, não falamos Não queríamos ser sensacionalistas Sabes E não queríamos alarmar Mas depois percebemos A determinada altura Que era até a nossa missão Então a nossa gestão de crise Pensa um bocadinho por aí É estar neste momento Ao lado da nossa audiência Mesmo que isso não nos traga A rentabilidade Estamos a tentar Estar ao lado da audiência Temos muitos brasileiros Que estão neste momento Em Portugal E que querem voltar ao Brasil E não sabem como Nós estamos a tentar ajudar A encontrar respostas Nesse sentido E ao contrário Malta que já tem viagem Em abril, maio Não sabe o que é que vai acontecer Nós também ainda não temos As respostas todas Mas estando cá Tentamos encontrar E ajudar o mais possível Do ponto de vista do negócio É só isso que nós podemos fazer Neste momento É tentar puxar Por aquilo que pode ser Mais rentável Para nós nesta fase Ignorando um bocadinho Algumas áreas de negócio E acima de tudo Estar ao lado da nossa audiência Porque precisam de nós Nesta fase E portanto vamos estar Ao lado deles Com conteúdo de qualidade Sério Sem Não nos interessa Termos muitas visitas Nesta fase Não é esse o objetivo É mesmo dar respostas E estarmos cá para isso Sim Eu enquanto Aqui anunciante De algumas marcas De alguns clientes Eu senti Quedas muito abruptas Nas campanhas De pesquisa do Google As pessoas deixaram-se De se interessar Por determinados tópicos Porque antigamente Havia ali uma tendência De pesquisa E se aconteceu-vos também Tipo Nas palavras-chaves De como é viver em Portugal Como viajar para a Europa E coisa assim Uma queda de trabalho Estamos a sentir Estamos a tentar perceber Se há uma queda na procura Mas sim Com certeza que há Mas porque houve o shift Do género Eu já tenho visto E agora o que é que eu faço Basicamente por aí Sentimos também Uma questão E aí falamos Em gestão de crise E temos a Lívia Que é uma pessoa Muito competente A trabalhar a parte De redes sociais E de email marketing Que até no início Era mal entendido Quando publicávamos Alguma coisa Sobre algum país Ou seja Tivemos que mudar Um bocadinho A nossa forma De trabalhar E trabalhar as redes sociais Tudo Porque Não vamos publicar Um artigo Sobre as 10 melhores Cidades de Itália Para visitar Não faz sentido Então tivemos Que trabalhar Um bocadinho Também nesse sentido Ou seja Foi olhar para o nosso calendário Nós temos um calendário Muito bem pensado E preparado A longo prazo Portanto olhar Para esse calendário E pensar Como é que nos vamos Adaptar aqui Durante um Dois meses Não sabemos Quanto tempo E fazendo Esse reajuste Certo Eu por acaso Eu tenho visto Em algumas publicações De todas as empresas Em que a malta Está muito sensível Nos comentários Isto é Nestes dias Estava a ver Uma publicação De um automóvel Um anúncio Para uma marca automóvel E nos comentários A malta Toda a gente Dizia que era caro Ou que neste momento Ninguém está a pensar Em comprar carro Parece que a malta Até está ali a desejar o mal Que isto daqui Por uns tempos Vai ser tudo mais barato Porque agora Ninguém quer saber Que tipo de anúncio Nesta altura Então a malta Está assim muito sensível E eu acredito Que na tua área Não é do turismo Realmente partilhar agora Um artigo De o que fazer em Roma Sim Não é agora Toda a gente quer saber Mas não é agora E no entanto Eu acho que A malta Que estava a preparar Uma viagem Para o próximo ano Se cá continua a preparar E nós continuamos A ter visitas E há pouco tempo Estávamos a rir Porque estava uma Muita malta Nos nossos artigos De Itália Portanto Quem está a pensar No próximo ano Continua a pensar E nós não vamos Deixar de produzir conteúdo Se calhar vamos É pensar Um bocadinho melhor Na forma de o distribuir E ter um bocadinho Mais de cautela Os nossos e-mails Também já são muito próximos Com a comunidade Agora ainda são Mais pensados Mais cuidados Basicamente É gerir um bocadinho Essa comunicação Pensando que estamos Todos Estamos todos Mais sensíveis Tu até vais correr Às seis da manhã Vê lá tu Olha Isso já não é Ser sensível É que eu falo Completamente mesmo Porque uma pessoa No seu estado normal Não sai da cama Às seis da manhã Para ir correr Mas foi a forma Que eu encontrei De fazer algum exercício Ainda que é aquele exercício Um bocado cansado Também não se exige muito Às seis da manhã Não é Devagarinho Devagarinho Foi a forma que eu encontrei De não me cruzar com pessoas Nem ver pessoas E aliás Eu quando via pessoas Era a forma de eu começar a correr Fugir deles Olha aí os coronas Começa a fugir Os coronas Quando via pessoas Para mim eu via coronas Assim ao longe Então começava a correr Olha Sabes que não me está a custar Muito de estar em casa Custa-me O Ricardo tem que ir trabalhar E vai trabalhar Custa-me mais por ele Porque tem que ser Não é? O mundo não para Claro que chega à casa E leva assim um jato De Está bom Anda cá menino Está bom Sim Estamos a ter todos os cuidados Mas tem que ser Não me está a custar muito Custa mais pelo lado Da proximidade das pessoas Mas eu Eu já Eu trabalho de pai Há quase 20 anos Não é? Não parece Mas sim E Eu diria que Quase metade Esses 20 anos Foram em remote Portanto sempre Trabalhei muito em casa Sempre tive que fazer Coisas em casa Nas redações Tínhamos que Às vezes escrever artigos No carro Não é? Ou no café Ou no sítio mais próximo Portanto não é Não é muito difícil O ser humano adapta-se Como depois me adapta Estar num escritório Se for preciso E como E eu não gosto muito de mudança Quem me conhece Há bem isso Mas nós Temos capacidade De adaptação Portanto nesse aspecto Não tenho muita dificuldade É uma questão de organização Há uma dificuldade Que eu sinto Mas que também tenho Tentado comatar Uma das coisas Que eu faço Sempre que trabalho em casa E que faço questão de fazer É levanto-me Também Visto-me Aquelas coisas normais E saio de casa Vou tomar um café Vou apanhar ar Vou fazer qualquer coisa E só depois é que regresso E começo a trabalhar Isso é importante Esse sair Não é? Pronto E agora não dá para fazer isso Não é? Vou-lhe à varanda E tal Tomo um café À varanda Mas acho que apanhar ar Faz É importante Ou seja, é aquele tragédio Que tinhas para o trabalho Vais à varanda E depois é que te sentas A trabalhar E tu estás aí numa zona Assim meio crítica Não é? É Valongo Que está Com muitos casos de Não se consegue perceber Não saio da rua Não, não Não saio para nada Mas de pijama não estás? Não 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 Estou só Não Estou para os bases E eu estar de pijama Não Estou de pantufas Estou de pantufas Claro Mas Até porque não posso Andar calçada em casa Não é? Nem comprei nada mesmo Exatamente Aliás o meu calçado Está ali numa bacia Cheia de ácido Estou brincando Mas Mas são umas pantufas Parece umas botas Por isso está tudo bem Não posso mostrar Porque todo saia Mas senão tem que fazer Aqui um malabarismo Mas pronto Não, isso também é importante Não é? Mantermos aqui Um certo nível de decência Porque para o cérebro Também mudar Mudar o chip Isso é importante Sim Olha Eu não sei quem é o Gonçalo Portanto o Gonçalo Pereira Diz aqui o Nuno Que diz Aqui graças ao Gonçalo Um abraço E o Alexandre diz Obrigado pela partilha Gonçalo Pereira Portanto eu não sei se conheces Gonçalo Pereira ou não Mas vamos mandar um abraço Um abraço Gonçalo Gonçalo é um gancho fixe O Gonçalo é um gancho muito A porreiro E o Alexandre e o Nuno também Exatamente Estão aqui Mas não conheces o Gonçalo Pereira? Ah pá, acho que não Gonçalo, apresenta-te aí à malta Exato Se calhar Mas acho que não Não estou a ver Só se tiver outro Certo Conheço o Reia muito Toda a malta que está aqui Tipo o André da Silva Olá André A Mia está dizendo que tens as calças Não tenho Mariana Não tenho Mas pronto Então Perguntas aqui que eu faço ao pessoal É para eu ficar aqui na nossa biblioteca Ana Para ti não será novidade Então Para ti e para a WContent Para a tua e para a tua equipa As ferramentas que vocês utilizam De comunicação Eu acredito que vocês não têm que agora utilizar nada de novo Porque o trabalho já era digital e já Sim Mas se quiseres partilhar algumas ferramentas connosco Que vocês usam no dia-a-dia No vosso trabalho Para comunicação E até mesmo para organizar as vossas tarefas Para gerir equipas No teu caso Para gerir freelancers Tu já eres uma equipa grande de freelancers A escrever para ti Não é? Sim Temos dezenas de freelancers Espalhados pelo mundo inteiro E portanto Essa já é uma gestão Que nós Aliás Eu nos últimos anos já Mesmo noutros projetos Já era isso que tinha que fazer Gerir pessoas que trabalham à distância Que precisam de uma motivação extra Que muitas vezes desanimam Que nós não queremos que copiem Que queremos o melhor conteúdo do mundo E portanto já é uma ginástica Que eu diria que ocupa muito O meu tempo nos últimos anos Fazer essa Puxar pelas pessoas de alguma forma Eu sei que trabalhar em casa É E não é toda a gente que tem a mesma capacidade de adaptação Portanto vamos fazendo isso Em termos de ferramentas Nós usamos o Slack O Trello O Trello também para a gestão de tarefas E estamos agora a testar uma plataforma nova Nós usamos o Trello mesmo para a gestão de freelancers também Ok Nós estamos agora a testar uma plataforma nova Experimentei muitas Mais caras, mais baratas, mais complexas Nós precisávamos de um espaço Onde tivéssemos todos os nossos redatores Onde pudéssemos partilhar tarefas Estamos a falar de centenas de artigos por mês Para todos os projetos E portanto é uma organização complexa Mas cada projeto tem um product owner Que também é responsável pela sua parte editorial Portanto é muita gente aqui a trabalhar Eu sou um bocadinho obcecada por organização Nesse aspecto Eu sou totalmente desorganizada na vida privada Muito organizada no trabalho Tem esse balanço, esse equilíbrio, não é? Tem que dizer, ao menos em alguma coisa sou organizada, não é? E gosto de tudo assim muito direitinho E por cores E que seja fácil de olhar para um Excel E percebermos onde é que está a informação Trabalhamos com muitas keywords Muitos temas Temos mesmo que ter essa organização Essa ferramenta como é que se chama, Ana? Content Tools Curiosamente é brasileira Foi espetacular Content Tools, não é? Vou pôr aqui Sim Portanto eu te recomendaria Essa ferramenta para quem tem que fazer gestão De freelancers que estão contigo, não é? Exatamente Eles têm uma coisa muito boa também Que é que têm a própria base de dados de freelancers Ou seja, nós temos os nossos Mas se eu precisar de algum pontualmente Para alguma área Neste caso no mercado brasileiro Eles conseguem facilmente Dar-nos essas ferramentas Depois Vou ser Completamente Old Fashion Que é A ser isto aqui, não é? Exatamente Que a Andrea sabe que se tira-me de certo E basicamente eu uso o Trello para Trello ou Trello? Opa, eu digo Trello Eu também digo Trello Mas eu comecei assim um bocado brejo a ir a falar Mas há pessoas que dizem o Trello Ao longo, tu és de Fáfala Ou de Guimarães E portanto nós temos assim Vamos dizer Trello então Mas com confiança Dizemos Trello com confiança Mas sabes que durante um tempo dizia o e-transfer Portanto Pronto, eu também digo o e-transfer Certo Portanto está-te bem Mas olha, conheço quem diga Google Portanto está-me para tudo E se calhar estão certos Porque acho que a proveniência da palavra Vem do russo Não é por aí Basicamente Eu uso o Trello para macro-tarefas Ou seja, tudo o que é Tenho agora um projeto novo que vamos lançar Eu tenho lá esse projeto E tenho subdividido em diferentes tarefas Eu acho que nós entramos em paranoia Quando temos muita coisa para fazer E depois não sabemos por onde começar Em particular Ou isso quando não temos nada para fazer também Também, também Basicamente então o que eu faço É subdivido uma tarefa grande Em tarefas mais pequeninas Que me ajuda a, pronto Se é só isto eu faço Não é? Pronto, e vamos fazendo E são muito old-fashioned Não é? Portanto A dar ninho Papel Agenda Com as tarefas do dia Ok? Eu gosto muito A sensação de riscar Ou seja, eu já fiz esta tarefa Chego lá e risco Não é? E é muito fixe E eu organizo uma dia Neste momento assim Com Aquilo que eu acho Que vou conseguir fazer naquele dia Às vezes já ponho para os dias a seguir O que eu sei que não vou conseguir E ajuda-me muito Brutal Eu também sou assim Eu sou digital como da analógica Não é? Ainda sou do tempo Também gosto A cada um ninho para as tarefas Certo É riscante É uma boa sensação, não é? É Eu gosto muito Gosto muito de riscar Sim Boa Então Vocês para comunicação usam muito o Slack Não é? E depois o WhatsApp também Grupos Sim E depois basicamente para organizar seu trabalho No WhatsApp é só para jabardar Temos um grupo no WhatsApp Mas é só para Pronto Acontece uma vez Certo Não sei se temos grupos parecidos, Roberto Devemos ter aí uns um bocadinho Pronto Mas podes-me pôr lá, está tudo bem Não queres Basicamente usamos o Olha, já sei quem é o Gonçalo Então não sei quem é o Gonçalo O grande Gonçalo Foi um ano na pós-graduação de Marte Digital na IBS Se precisarem Sou jovem que trabalha na área da pirotecnia É de Penafielo, Gonçalo É de Penafielo, Gonçalo É de Penafielo, Gonçalo Gonçalo, como é que estamos a nível de foguetes nesta altura do campeonato? Está complicado Pois, não deves estar a vender muitos foguetes Sou da cidade Sou da cidade dos fogoteiros Não é? Que faf é só Tens aqui aos pontapés Sítios para comprar foguetes E ultimamente nenhum Nem para a fujanta a passas Se usa foguetes Não há muito para celebrar Infelizmente Sim, eu tenho medo Na altura eu já lhe disse Que tenho medo por aquelas coisas Nem pensares Não é? Mas ele vende Mesmo para quem quer pôr em casa No jardim Está tudo bem Ele é a empresa onde ele trabalha Não é? Eu estava a dizer qualquer coisa Não era? Espetacular Provavelmente Mas era mesmo fixe Aquilo que estavas a dizer Era sobre os grupos do WhatsApp Da Javardal Infelizmente É uma questão curiosa De trabalhar com o mercado brasileiro O WhatsApp era exclusivamente pessoal E deixou de ser Porque mesmo com os relatores É uma forma de comunicação rápida Eles utilizam muito o WhatsApp Então acabou por ser Tenho sempre lá montes de mensagens por ler Porque é uma ferramenta Que é muito utilizada lá Em termos de ferramentas Não te posso ajudar muito mais Em relação ao conteúdo Ainda acho que há muita coisa Que está por surgir E que vem aí muitas ferramentas É aquele momento É que eu vou aproveitar Para dizer Que quando eu estive na América No ano passado Sabes? Fui lá À Content Marketing World A W Content Enviou-me lá E foi espetacular Que é a maior conferência De marketing de conteúdo do mundo E basicamente Eles tinham lá stands Com várias ferramentas Várias plataformas Vi muitas Fiz demos Experimentei muita coisa E curiosamente Nenhuma como esta Que estamos a experimentar agora Portanto eu acho que mesmo O mercado está a adaptar Àquilo que nós fazemos Que ainda não é assim Em grande volume Infelizmente Mas acho que já vai sendo Cada vez mais Para perceber que o conteúdo É cada vez mais importante O que responde À pergunta que tu me vais fazer Mais à frente Que é que a área do marketing Qual é a área do marketing Que eu estou a seguir A ver o pessoal A estudar agora Está tudo em casa Estou em casa É conteúdo, não é? Marketing de conteúdo Como é óbvio Porque Como é que estuda Marketing de conteúdo? Como é que estuda? Sim, quero começar Vai, como é que é que eu faço? Eu vou ler o quê? O Nele Patel, é isso? O Nele Patel Onde é que eu vou? Não Onde é que eu vou? Então vamos misturar isto tudo Vamos para o livro Ok? Eu trago Por acaso está ali Um mais fixe Mas o guru Do marketing de conteúdo É o Joe Politi Que é este senhor aqui Está tudo ao contrário Que é o que organiza também A conferência em que eu fui Em Cleveland Como é que se chama o livro? Só para pôr aqui no chat Este que eu estou a mostrar agora É o Killing Marketing Mas ele O que tem Principal Chama-se Epic Content Marketing Que é um livro mesmo Só sobre marketing de conteúdo E depois Felizmente já Há cada vez mais cursos E módulos E áreas Sobre marketing Marketing de conteúdo Vem aí um podcast Espetacular Que é uma das coisas Que eu vou fazer De quarentena É finalmente lançar O meu podcast E essa vai ser Uma das áreas Uma das áreas A abordar também E portanto Mas sim Ainda não há Cursos como há De SEO Ou de PPC Ou etc Ainda há aqui Muito por fazer Mas é Se nós pensarmos bem E é uma coisa Que eu costumo dizer Quando falo Nas aulas Que é Não há hoje Uma grande empresa Do mundo Que não usa Uma estratégia De marketing De conteúdo Ok A Coca-Cola A Red Bull Tudo o que nós Possamos pensar Isto é Eu vou metendo aqui O bullying Certo Basicamente Todas as grandes Empresas Sabem que o conteúdo É muito valioso Sabem que o inbound É muito valioso E que sabem que Através do conteúdo Conseguem lá chegar Muito melhor E que se afirmam Como referência Em determinadas áreas Através de conteúdo De qualidade Então digamos Que para explicar isto Às pessoas Ou uma empresa Ana Tu não tens muito atrito Então hoje em dia De género Se alguém te perguntar Mas então eu devia usar O marketing de conteúdo Porquê? Porque eu teria que querer saber Escrever artiguinhos E não sei o quê Sim Ainda há resistência A perceber Que o marketing De conteúdo Não é conteúdo Sobre si próprio Ou seja Há alguma resistência Cada vez menos Felizmente Mas há alguma Nós, por exemplo Na W Content Não trabalhamos com empresas Que não percebam O conceito E que não percebam Esta dinâmica Ok? Se acharem que A ideia é só Termos artigos Sobre a empresa Então não vai ser Não vai ser Para de pôr aí O que as pessoas Estão a dizer Que eu depois Não consigo ter um raciozinho Estou a brincar Estou a brincar Alainéus Beijinho Basicamente Nós falamos muito De modelos E de formas De trabalhar O 421 Por exemplo E que temos Quatro artigos Focados na audiência Dois artigos Focados na audiência Em que já podemos Abordar a marca E um artigo Só sobre a marca A explicar O que é que ela é Não faltam aí Jogadores nessa tática? É, não? 421 Sim, pois podes 632 O que tu quiseres Mas desde que Faz aumentando gradualmente Aqueles que não são Sobre a marca Não é? Basicamente Nós também Percebemos tática Percebes? Temos que ir fazendo Aqui jogadas Não é? Mas o 421 É que está mais defensivo Não é? Portanto tu metes 4 lá atrás Ou explica-lhe outra vez O 421 É para chegar Para chegar à baliza Mais facilmente Mas de uma forma Que interessa muito mais Ao público Do que à marca Não é? Portanto O 4 é o quê? O 4 são artigos Não estás a ouvir nada O que eu estou a dizer? Eu tomo A agência Ok Mkt Não é? Mkt O 421 Original Basicamente Tu dizes-me Que és uma estratégia De conteúdo E achas que eu vou fazer 7 artigos Sobre a tua agência Um sobre o que é que Vocês fazem O outro sobre o que é que Os teus colaboradores fazem Etc, etc O 4 é sobre mim então Não é? Não Ok Isso é o que as empresas Muitas vezes acham Que deve ser feito Ok Não é o que deve ser feito Esse é o 1 Ou seja Nós vamos ter um artigo Que é aquilo que vai ser Menos lido Digo-te já Nobody cares Nobody cares Com a explicação Do que faz a tua agência Estás a ver? Estou a fazer publicidade e tudo Com a cena Do que faz a tua agência Mas Numa lógica de Depois Quem quiser saber mais Tem esse artigo Com toda a informação Sobre aquilo que tu fazes Ok Vamos fazer 4 artigos Sobre Que interessem a tua audiência Como alavancar As vendas online Ok Como vender Através do Google Como Whatever Mostrar expertise Digamos Usar 4 conteúdos Feitos por nós Para mostrar Que até percebemos Sobre aquilo que estamos a falar E de cima Tudo é uma forma De tu chegares À tua audiência Ou seja Até podes nem ser tu Uma agência A apresentar os artigos Mas começas a ter A tua audiência Ali próxima Começas a gerar leads Começas a A perceber até Quais são as principais necessidades Através da pesquisa De keywords E da reação Aos artigos que tu fazes Depois disso Podes ter dois artigos Mistos Em que são artigos Em que falas sobre Uma estratégia De PPC Por exemplo Um bom exemplo E depois no fim Fomos nós que fizemos Porque nós somos espetaculares Ok Essa é a mais Agência Só assim é que nós conseguimos Chamar audiência Se eu só fizer Se eu fizer artigos zooms Vai ser muito difícil Vai ser super boring Não é? Nobody cares mesmo Não quer saber Sim Vai haver ali um misto então Não é? Exatamente Tem um quatro Mais três Mais ou menos Não é? Sim Aqueles três Dois deles Têm que estar Minimamente Ok Tu podes mostrar expertise E vender lá pelo meio E depois há um último Que é falar mais sobre nós Exatamente E já é Esse já pode ser Claramente Este livro é muito engraçado E eu gosto muito dele É do Joe Polizzi e Robert Rose Que é tipo o número dois Lá da Da Content Marketing World Do Content Marketing Institute Basicamente o que é que eles dizem? O que é que é o killing marketing? Que as empresas que começaram Há muitas empresas que começaram A fazer marketing de conteúdo Nesta lógica Ou seja Numa lógica de Expertise Chamar audiência Começar a trazer pessoas Para as nossas plataformas E perceberam que tinham Todo um novo negócio Ali Ok Dois exemplos muito claros Eles falam aqui muito Na Red Bull Ok Se nós pensarmos Tudo o que a Red Bull faz É conteúdo Todos os eventos Eu trabalho em conteúdo Escrito Não só Mas essencialmente Conteúdo escrito Mas o conteúdo Pode ser Diferentes formas Não é? Pode ser um vídeo No YouTube Explicativo Pode ser um podcast Pode ser seja o que for E a Red Bull Cria eventos Com certeza Que inicialmente Para Branding Não é? Mas que já é todo um monstro E eles já têm uma equipa E têm um departamento Que já vive disto Ok? Ou seja Eles não vivem só De vender Red Bull Já têm todo um negócio À volta disto E portanto Perceberam que Para lá disso Pode existir outro negócio Outro exemplo Que eu gosto muito de falar É o caso da Michelin E das Estrelas Michelin A Michelin Começou por fazer Uma estratégia de marketing De conteúdo Em 1900 Oferecer guias Da cidade De Paris Aos motoristas Era uma forma De dar para receber Que é isso Que também é o conteúdo E hoje em dia É todo um novo negócio De estrelas Michelin Começou nos mapas Depois foi por aí fora Não é? Portanto Perceberam que há Todo um novo potencial De negócio Que é bom Das duas formas É bom para a marca Funciona No objetivo inicial Mas depois Também pode Gerar receita Por si só Não é? Entendi Fantástico E se formos assim Olhar para a web É muito fixe Se formos olhar assim Só para a internet mesmo Empresas que nasceram na internet E que estão só na internet E que trabalham Marketing de conteúdo Eu costumo ouvir É um exemplo É o mais antiguinho Se calhar que existe E até se estuda Nas universidades E por aí fora Que é o da HubSpot Não é? Portanto Fazer conteúdo Como é que eles fazem conteúdo Para angariar clientes Diria que eles assim Ao nível da internet São assim o principal player No marketing de conteúdo Ou? A Moz A Moz é muito boa A Moz Que é uma plataforma De SEO Que nos apoia também Não é SEO Mas normalmente Nós quando queremos Saber alguma novidade Sobre o Google Vamos à Moz Portanto já são referência A esse ponto São uma das referências Mas já funcionam Nesse sentido Tem um blog Muito interessante Tem um canal De YouTube também Ou seja São empresas Desta área Que se posicionaram Dentro do seu setor Através de conteúdo De qualidade E nós sabemos Que E pensamos Imediatamente É subliminar Se eles são muito bons Naquilo que nos transmitem Então se calhar A plataforma também É espetacular A plataforma também São muito boas Portanto acabaram Digamos que através De demonstrar o expertise Dentro da área deles É a melhor forma De venderem o produto deles Precisamente É precisamente Fantástico Portanto isto aplicado A outros tipos de negócios Quer dizer É um bocado transversal É uma clínica Uma clínica de estética Que falo sobre Uma clínica de Pronto Uma de estética Vai Que tem artigos A falar sobre Dicas Para as pessoas Comer melhor Receitas Exercícios Para fazer em casa E coisas desse género Quer dizer É uma forma De certa forma Alimentar A minha audiência Com o conteúdo Que sei que é relevante Para eles E de certa forma Mostrar também Que eu percebo Daquilo que estou a falar O conteúdo é a melhor forma Que tu tens de chegar À tua audiência Eu sei que tu vais dizer Que é o PPC Mas uma coisa Não se distingue da outra São complementares São complementares Exatamente Sim É a forma que nós temos De agregar A nossa audiência Num só espaço E conseguir chegar Até ela Da melhor forma Não sei se a Malta Que está aí Quer Tem alguma coisa A dizer em contrário Também podem Vocês falem Se eu vou fazer Booling à Ana Diga-me É a primeira coisa Que eu faço É logo Mostrar no ecrã Espetáculo Está a correr bem Que isto não caiu Portanto eu sempre Que uso o Chrome Aqui no Coisa Isto costuma cair Mas eu não vou falar muito Que é para não agueirar Mas se isto é De repente eu deixar de falar Ou ficar free Eu depois volto Passar dois ou três minutos Não sei se a de fazer Fá Dicas que eu ia fazer Não é o show É Pronto então Já falamos aqui De muitas coisas Deixa cá ver Depois nós tínhamos Para falar Portanto Ferramentas Falamos As dicas Área de digital Do Conselho de Opsal Já falaste Livros Seus mais algum Ana? Tenho tóbil Tenho tóbil Então mandai livros Olha Dá para ver atrás Tico por acaso Tens muitos Espero que nos vais mostrar Todos hoje A Malta Se quiserem A Malta No No Por acaso Não sei se foi O Bill Gates Há quem diga Que o Bill Gates Foi buscar A citação A mais alguém Mas pronto Vamos acreditar Que sim Tenho aqui Um que é muito importante Que é o Dictionnaire Desmédia É todo em francês Estou a brincar Este era só Para fazer bolinho Esse não recomendo Depois não Esse nem tu leste Ele está aí À noite a oferecer Sério? Não, não Já lá fui Já usei E trabalhas na faculdade Lá tu já há muitos anos Pronto Este já está Já puseste aí Que é muito fixe Olá Joãozinho Pronto Um clássico Para quem está Na área do conteúdo Era de Emorec É um dos livros Mais antigos Sobre a comunicação Mas eu acho que Mesmo para quem trabalha Em qualquer área Do marketing digital É muito importante Porque o que nós queremos É chegar às pessoas E queremos perceber A melhor forma De interagir com elas Não é? Seja de que forma for Seja através de um e-mail E portanto Aqui percebemos muito De semiótica Da forma Como as pessoas Interpretam A nossa comunicação Até um clássico Mas que para mim Está na base De muita coisa Daquilo que eu faço Ainda hoje em dia E que utilizo Nas estratégias E no que eu penso Em termos de marketing De conteúdo Ok? E depois Porque eu acho Que nós estamos Numa altura Em que temos Em que temos que trabalhar Sim Sim Eu achei Crónicas Tem muitos livros Eu gosto Livros antigos É muito difícil Parar É muito bom E Mesmo quando estamos Naquelas alturas Em que deixamos de ler Sabes? Estamos assim Um mês sem ler Dois meses sem ler Não sei Mas tu dizes Acontece Pelo menos Às pessoas normais Acontece Às especiais Não Claramente Eu estou sempre a ler livros Só que eu leio Dois livros por ano Dois, três, quatro Moro a ler Pronto Mas acho ótimo Que interesse é ler Não é? Basicamente É daqueles que nos ajuda A voltar a ler Porque a partir do momento Em que começamos É difícil parar E este em particular Este é um livro de histórias Eu nem sequer gosto Muito de contos curtos Mas era tipo Eu acabava de ler um conto E voltava para trás Tipo a sério Que isto aconteceu mesmo É muito bom Pronto Por isso é fixo Olha a Sara Olá Sara Espera aí Deixa por aqui Da Sara Pois é Também vejo os comentários Antes deus colocar Sim É verdade Sim senhora Conheci a Sara Numa apresentação Não foi este livro Outro livro Do Markle Foi um momento Menos bom para mim Da apresentação Foi um momento Marcante Sara Foi um momento Marcante Queres contar Sara? Não Não Deixa Agora fica curioso Vou-te perguntar A seguir Não A Sara passou um bocadinho mal Mesmo antes De Ficou mal disposta Não é? Não a conhecia de lado nenhum Mas está uma pessoa Mal disposta à tua frente Não é? Então A Jodeia foi com ela A tratar tudo E ver se ela ficava melhor E tal Depois Ficamos amigas Pronto E a Sara também Estava a estudar marketing Já foi há uns anos Isso Já foi há muito tempo O pessoal diz que com filhos Levem anos a ler os livros A cada vez Normal Ninguém Ninguém vos mandou fazê-los Também Às vezes leva anos A fazê-los também Pois Exatamente É o meu caso Às vezes leva É uma cena Demorada Exatamente Mas quando é para sair É para ser bem feito Certo Olha o Vítor Está aqui a malta Deu desculpa Só o equito a dizer Olá a Ana Sim Olha o Vítor Trabalhou comigo Sei lá Pai Há quantos anos Vítor Há Mas é uma pessoa antiga Não é? Podemos dizer Que a carreira do Vítor Depois foi sempre A subir Então Foi sempre a descer Não A subir A subir Começo a trabalhar contigo E depois Evoluiu É melhorando Sim senhora Tu está a dizer Que és Pronto Na tua vida pessoal Pouco Pouco organizada Não é? E em termos de Estás a ver as coisas Que eu me lembro Olha Aquilo 4 2 1 Eu já me esqueci Como é que é O meu modo certo Não Os 4 4 Demonstrar expertise Depois 2 Ali misturar a coisa E 1 a falar sobre ti Pronto Já aprendi uma coisa 8 4 2 1 Não está a dizer Pouco organizada Mas esperamos Que as pessoas Lá em casa Tenham percebido Direito Isso é que existe O 4 2 1 No content marketing Isso é que é importante Certo Quando alguém perguntar Roberto O que é que tu achas De content marketing Vou dizer Ah pá Flica o 4 2 1 E pronto E fica um por ali Não é? O pessoal também Acho que normalmente Não tem coragem Para perguntar muito mais Mas diz uma coisa Tens aí dicas De produtividade Como é que isto agora Está só a trabalhar de casa Não é? Sem poderes ir ao café Sem poderes Portanto Tens que tomar o café E ir na varandinha Não é? Tens aí alguma dica Que te possa ajudar Aí no teu dia-a-dia A tu conseguir ser mais produtiva Além da dica Que já destes Do caderninho Da prontagem O que tens para fazer E ir arriscando Tens mais coisinhas? Olha, tem uma coisa Que me ajuda muito Que é a equipa Não é? Ou seja Termos malta Que está à nossa espera E que nós sabemos Que tem que puxar por nós E que nós temos Que puxar por eles E isso é muito bom Ter sempre alguém Do outro lado Ajuda muito Sabemos que Em alguns casos Não é possível Mas sendo possível Vamos manter a comunicação E manter a ligação Entre todos Porque isso Porque isso é sempre útil Manter a cabeça Estã Que não é fácil Nos dias que correm Já num dia normal Não é fácil É, não No meu caso E no teu Também não é Não é fácil Mas sim De resto é assim Eu não sou um grande exemplo Nesse aspecto Sabes Tem que Não somos perfeitos Agora aqui neste live Nós podemos inventar Dizemos Eu mandei-te uma foto Super bonita Do meu Staminé Certo É ligeiramente fake Não é? Fake Não, não é fake Ela é assim Normalmente é assim Ok? Só que com um bocadinho Mais de tralha em cima Percebes? Eu acho que o Roberto Ficou aqui Peraí que eu tenho que fazer Caiu tudo Peraí eu avisei Que isto ia cair Não, já está Já está Já está, ok Eu ia tirar um print Porque tu ficaste Com cara de palerma De boca aberta Mas já não havia tempo Pronto É este aqui É fake, não é? Portanto ele não costuma Estar assim tão bonito Não, estou a matar assim E a malta Que já vê a minha casa Sabe que ele está assim Certo, malta Só que normalmente Com um bocadinho mais de tralha Percebes? Pronto Eu só te limpei Um bocadinho de tralha Basicamente E tu não mandaste aqui Mais uma foto Que isto vai cair tudo outra vez Sim O que é isto aqui, Ana? Queres falar sobre isto? Sim Eu estou um bocadinho Viciada em Legos Eu tenho que assumir Olá O meu nome é Ana Maria Lima E eu sou viciada em Legos É muito recente Foi depois de nós termos ido a Nova Iorque Que eu trouxe um set de Legos de Nova Iorque E andamos à luta Para ver quem é que montava E a partir daí Descobri uma cena Quando as pessoas me falam em Mindfulness e meditação E não sei o quê Eu até fico nervosa só de pensar Sabe? Eu estou assim acelerada Mas o Lego Podia ter virado a foto Não era? Estava fixe Ah, podia, não é? Já num bom tempo Não mexas Isto vai abaixo Isto vai abaixo Sim Basicamente O que acontece Já não sei Pronto Ah, nos Legos É uma cena que é Seguir as instruções Fazer aquilo tudo direitinho E ver uma coisa acontecer Fiquei maravilhada Portanto estou Absolutamente viciada em Legos É a minha distração também É uma boa criatividade, não é? É uma coisa também que estimula Mesmo para crianças Mais ou menos Eu não gosto muito do lado Criativo dos Legos Porque Por exemplo Estou a fazer Legos com o Ricardo Não vamos questionar Mas já lá vamos Medo, muito medo Vanessa Arlandes Nós O Ricardo, por exemplo É muito mais criativo do que eu Então está a montar E está a pensar Que volta é que vai dar ao Lego Não é? Como é que vai pôr aquilo personalizado Não Eu quero é seguir instruções Percebes? Criativo já tem que ser no dia-a-dia Pensar conteúdo E pensar ideias para estratégias E eu ali quero mesmo só seguir Então Como estou ligeiramente viciada O meu senhor Ricardo Sousa Ofereceu-me esse bloquinho Muito cheiro Que eu montei Também E super fofo Sim, tem uma mic Tem um mini Tem muitas coisas Está tudo ali ao outro lado Não é? Dá para ver daqui? Não Mais ou menos Acabas a apontar Mas não dá para ver aqui Está ali Espera aí Espera aí Se eu te meter assim Espera aí Solo Pronto O show é teu, Ana? Sim Então, espera aí É ali Aqui tem os Friends E ali tenho mais E pronto E tenho para aí Algures Pronto, então quer dizer Graças a Deus O Ricardo é mais criativo Não percebi, né? Acho que foram palavras duas Não sei se estou a perceber Mas sim É bastante criativo E faz muitos trabalhos manuais Sabes? Tem muito jeito Não quero saber Na verdade Eu não quero saber Os trabalhos manuais Que o Ricardo faz Obrigado Vanessa Quem é que montava? O quê? É quase aquela lógica Do vamos nessa Vanessa? É por aí? Queres bolo em Vanessa? Olha, deixa eu só A se alimentar Que está ali o Boda Que é uma cena Que é muito à frente O José Ferreira Que diz Ainda mais old school Eu acho que Tenho quase certeza Que é o Boda Vamos lá Vamos lá puxar Que isso então É que é de outras vidas Eu não vou perguntar Quem é o Boda Não é? Porque nós estamos aqui Em horário Às três da tarde Não, é de tempo De escola quase Já é muito antigo Está em Chaves Acho eu, não é Boda? Confirmei-me Em Chaves Em Chaves Em Chaves Não está de balão Depois dissemina-se Sabes? Vai por aí Pelo mundo E fica por aí Debalão-lão Para Chaves Você caiu na volta Certo Ora bem Diz o Filipe O Filipe deve estar assim A apanhar só De vez em quando Deve estar a trabalhar E com os fones No ouvido E a ouvir-nos E dizer trabalhos manuais Montar isto e aquilo Pronto Certo É isso E o que é que a Rafaela Quer dizer com Roberto A exibir todos os layouts possíveis Ah porque eu estava aqui a mexer com isto aqui A fazer coisas assim E meter os teus legos aqui ao meio E coisas e tal Que a brincar com a ferramenta A brincar com a ferramenta Certo Sim Às vezes minhas amigas a dizerem que o meu stamina é assim No dia-a-dia Ok? A Gisela Olá Gisela É esse dia Portanto deve ser escola Escola-se-no-Valonga Ah pois é Olha agora vai ser tipo um centro de triagem Para o Covid Imagina o que chegamos Imagina É perto da casa Ana? O que é o Covid? A escola de triagem Sim Sim É relativamente perto Tipo um quilómetro Dois quilómetros No máximo Não se saiam de casa pessoal Não se saiam de casa Não, não É incompreensível E aproveito para isto A visão Para aí Deixa-me-te pôr assim Vai Tipo Presidente da República Não Aproveito para fora A visão 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 O pessoal está aí todo para a serra Na mesma O fim de semana Vai tudo para os lagueirões Quem é de Valongo Vai perceber Vai tudo para os lagueirões Passear na mesma Não pode ser Malta Fiquem em casa Sossegadinhos Está bem? Fiquem em casa Stay home E depois vamos É o quinto conselho do país Boticas Pronto Olha, boticas E não não me imagino O Porto está a festigar, não é? A Valongo A Maia também Já aparece aí nos rankings Assim, mal apareceu o primeiro caso no Porto E só Pessoal, ficamos todos em casa Já não há aí um Que já se conhece um É também muitos Sim E a partir daí nunca mais saí de casa Eu estou com aquele problema Com que a maior parte Com que a maior parte das pessoas Está a ter que lidar Que é ter que Mãe, não saís de casa Mãe, não podes fazer Mãe, não podes Não é? Pronto Tem resultado? Do teu lado Tês conseguido Começar? Mais ou menos Sim, agora já está Mas nos primeiros tempos Foi um bocadinho mais difícil E foi ali duro Não é? Muitas noites sem dormir A pensar Amanhã um adeus Eu percebo que Que há uma certa lógica defensiva Que todos nós temos Que é de não sobrevalorizar as coisas Para nos defendermos também delas Mas às vezes não dá como Não temos como fugir Não é? Pois Nada a fazer Estou despenteada, podes-me dizer Não, está fixe Não, eu estava a olhar Eu por acaso já tinha reparado Nisso há muito tempo Mas eu disse Não, está fixe Está fixe Está mais natural Da audiência Da audiência, exatamente Olha Ninguém te pergunta Só pergunta Não Não, é isso Ui, se me tivessem Que perguntar a coisa Ou eu tivesse que falar Era uma chatice Depois um dia deste Lá para o final A gente inverte o papel Está bem? Sim, mas como é que Estás a lidar com esta situação? Conta lá Eu sei que vais correr Às três da manhã Que é difícil Mas De vez em quando Eu lembro-me Que tenho Instagram Por acaso eu uso muito pouco Instagram Muito pouco mesmo Às vezes eu lembro-me E eu tenho Instagram Então tipo Eu faço 50 stories num dia E depois ando tipo 15 dias sem fazer Mas os stories que eu tenho Feito ultimamente É só para valhanço E portanto Quem tiver assim Uma análise mais clínica À coisa Claramente isto Sim, eu vi que até Fizeste o pac Não, é Faltou acho que era a luva Só os dedos pintadinhos E coisas assim Eu sou um bocado como tu Quer dizer Não estranhei muito Ficar em casa Porque eu Naturalmente já sou assim Caseirinho Gosto dos domingos Um domingo bem passado Para mim é um domingo passado Em casa E mesmo a trabalhar Já tenho aqui o setup Todo feito de escritório Portanto eu já trabalhei Três anos de forma remota Não é algo que eu estranho Mas estranho muito Ter que Não ontem Ontem era o dia de futebol A terça-feira Era o dia que a minha equipe Ia ganhar E não ganhou Pronto Ninguém jogou Há certas coisas Que tu só Pelo facto de pensares Que não as podes fazer Isso ainda traz mais tristeza Do que não as fazes Então é mais E pronto E depois é a televisão também Eu agora estou a consumir Cada vez menos televisão Mas os noticiais Tanto ver Sabes que eu não gosto De trabalhar em silêncio Lá está Sempre me habituei A trabalhar em sítios Com muita gente E muito barulho Então é em casa E mesmo no trabalho Eu não ouço música Eu tenho muitas vezes As notícias ligadas Para ouvir Não estou a apertar Muita atenção Mas vou ouvindo alguma coisa E agora nada Não consigo Não esquece É só números 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 Desgraça 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 Mas cada vez dói menos Não é? Porque uma pessoa já Pronto Olha Foi mais de 400 Acho que é que não Porque eu pelo menos Não tenho essa sensação Está cada vez mais próximo E quando é mais próximo Dói-te mais Não é? Ou seja Parece que é Uma notícia Que se está próxima A cada vez mais de ti E aí é um bocadinho pior O jornalismo era ótimo Nós trabalhávamos muito Jornalismo de proximidade Porque sabemos que é o que funciona De repente fiquei iluminada Estás a ver por trás Porque é uma luz Estás a falar em jornalismo Certo Olha Viste o Jorge Jesus Ele a chegar a Lisboa Não viste o vídeo dele Não E ele Vem em juízo Pá Os CMTVs todos atrás dele Não é? Então Ele Vem em juízo Como quem? Ele com a máscara Cheguei-se para lá Agora apareceu-me de mim Ele Vem apanhar todos o coronavírus É isso mesmo É verdade Chega em paz Tem que haver momentos para tudo Não é? E aqui na questão do jornalismo Tu como jornalista É dizer Há certas coisas O sensacionalismo Dá notícias Dá audiência Já era Mas acho que também temos que ter Aquilo lado humano Não é? Saber quando é que já chega E calma aí Não é? Sim Eu fazia um jornalismo Um bocadinho diferente Nunca trabalhei muito crime Nem nada que se pareça Nem por aí Mas Fui fazer uma vez Foi a única vez Que fui fazer na minha vida Um crime Uma situação Doméstica Grave E jurei que nunca mais Pois O que é que se pergunta Não é? Opa não Eu entrei na casa Sabes que entrares numa casa A ver que não vou dar pormenores Mas E fiz o que tinha a fazer Porque tu enquanto estás a trabalhar Vais Fazes Não andei a satear ninguém Porque não tinha esse perfil Se cá por sério Também depois saí Não é? Não dá Não tinha mesmo esse perfil De todo E a ver Mas Chegas a casa E peraí Eu estive ali na casa De uma pessoa Que matou outra E o outro Pronto E não vai É preciso também Para o filme Para ter certo tipo de Estou muito mais feliz A fazer conteúdo digital A informar Mas de outra forma Portanto Olha Acho que tu não me chegaste A dizer a série ou o filme Pois não Ana Ah não Depois vamos passar aqui Para as perguntas Que o pessoal já está aqui A fazer perguntas Sim Por isso E quem tiver perguntas Dúvidas Coisas Queira perguntar A Ana Histórias embaraçosas Que vocês conheçam Sobre a Ana Queiram contar aí no chat Então tudo que for Para fazer bullying Aproveitem agora Porque daqui um bocado Vou exibir tudo Está bem Se tiveram aí um filme Uma série Qualquer coisa Estes pessoas de séries Hã? Estes pessoas de séries Eu sou pessoa Sou muito pessoa de séries Tenho um pequeno problema Que é Eu tenho dois irmãos Os irmãos mais velhos Sofri muito bullying Não é? Estou a brincar Mas mais ou menos Só puxar Total E assim E há coisas Que eu não vejo Tipo Coisas que são Muito violentas Dá uns anos para cá Deixei de ver A vida real Já é violenta Que chega Portanto eu gosto de séries Que me alivia um bocadinho O cérebro Então tenho O meu irmão mais velho Costuma dizer Ah não vejas este filme Que não é para a tua idade mental Basicamente E tu vês com curiosidade Ou não vês? Não, não, não Há filmes que ele me diz Este não podes ver Por exemplo Agora andei na Netflix Um documentário sobre gatos Não é? Um senhor que andava Para gatos Não, não vai acontecer Aquele nível Ele explicou-me mais ou menos É aí Não passo desse nível Depois não durmo Percebes? Não vale a pena Ok Então não vejo Não Portanto Coisas Que eu pensei Que podem ser muito fixos Para esta altura Quem me dará a mim Poder fazer isto outra vez Só que já vi tudo Pá, ver maratonas Eu por exemplo Vi o Seinfeld todo Do início ao fim Numa altura muito difícil Para mim E foi espetacular Porque é Estás ali 20 minutinhos Depois mais 20 Depois mais 20 Mas é muito fixe Outra que eu gosto muito É a 30 Rock Também Que é por trás Do Saturday Night Live E nos estúdios da NBC É muito fixe É das minhas séries preferidas E são séries que têm 7, 8, 9 temporadas E é muito fixe E uma das minhas preferidas Que é o Big Bang Theory Entretenimento, não é? É o que você gosta É, precisa ser mais levezinho As 20, 30 minutos E está feito Depois Assim nos últimos tempos Três que eu gostei Em particular Big Little Lies Que é muito fixe O The Morning Show Que é a nova série Da Apple E o Fleabag Que é brutal Que é das melhores séries Que eu já vi Ganhou os Emmys todos Há uns tempos atrás Está na Amazon Acho eu E é muito fixe É um humor Assim um bocadinho Extraviado Mas é muito engraçado E eu quando estava a fazer Esta lista De repente Olhei Vi as três principais Que eu selecionei E pensei Isto são tudo séries Cujos protagonistas São sempre mulheres E mulheres muito fortes Portanto Fiquem a pensar Está bem? Te identificas também com isso? Não Acho que procuro isso Não é? Procuro Um bocadinho Essa 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 Procura Por Identidades Com as quais Eu me posso identificar Ou não Sim Tens razão Rafaela Já é borderline Mas Ainda assim Pronto Só ali umas cenas No início De alguma violência doméstica Que são um bocadinho Mais Mais forte Mas Basicamente é isso Viste Viste esta aqui O FIRE O FIRE Festival Não Por acaso está na minha lista Já há algum tempo Mas Mas ainda não Sou entre os jovens Foi um bom trabalho De marketing de conteúdo Que eles fizeram E eram ali Mega ilusão Na cabeça das pessoas Não é? Que é isso que o marketing de conteúdo faz Não Ah não Ah desculpe Sou eu a usar o marketing de conteúdo Iludir as pessoas Não Então não é isso Não É um bom documentário também Como aprender a ser ao Drabão Ajuda bastante Este documentário Ajuda bastante Pronto Aqui a Andréa Diz Esta informação dramática Foi sobre aquela historinha Do Do Qual Andréa? Do crime Do crime Da tua cena De entrares numa casa Com crime Jornalista A tua carreira Carreira que passaste ao lado De jornalista de crime Olha e agora Os meus amigos não sabem Sabes? Que estão na minha cabeça E pessoal Olha Eu fiz aqui o convite Ao pessoal aí Que te conhece A vir aqui para os comentários Fazer-te bullying Ah tá Sabes como é Não sei o que acontece Sabe que há muitas pessoas Que não conseguem assistir em direto Mas depois Vamos ver isto A malta A malta está muito bem silenciada Sabes? Pronto Isto é que eu estou numa posição muito fácil Não é? Que é Pimenta nos outros Não é? Ora então Aqui o Nuno fez uma pergunta Sobre a tua área de especialização Do marketing de conteúdo Então imaginemos Portanto o marketing de conteúdo Também é um bocado assim Às vezes não é? Imagina Ou não? Não Roberto O que é que queres chatear? Ah? Pronto Imaginemos Hoje acordei um bocado chato Acordei às vezes A manhã bem correta Teste que me compreender Tinha que ser comigo Calhoto Imaginemos que acabamos De criar uma empresa Imaginaste? Estou a sentir Estás a sentir Como trabalhar o marketing A partir dela mesma Ou seja Como iniciar um plano do zero Para atingir os nossos objetivos Quais objetivos? Também era importante perguntar Não era? Quais objetivos? Qual seria a estratégia a adotar? Trabalhar apenas no marketing de conteúdo? O que é que tu sugerias? Para uma empresa nova O que é que tu sugerias? Eu sugiro sempre Ter uma estratégia de marketing de conteúdo E não é porque é a minha área É porque eu sei que funciona efetivamente Agora, a estratégia de marketing de conteúdo Pode ser que tu criares o teu próprio conteúdo Ou tu recorres a publishers Como aqueles em que nós trabalhamos Para conseguir chegar à tua audiência Ou seja, não precisas ser tu a criar O teu próprio marketing de conteúdo É para isso que nós cá estamos também Mas o marketing de conteúdo Ou conteúdo Vamos dizer assim Ajuda a agregar Todas as outras ferramentas de marketing digital Se pensarmos muito rapidamente Nalgumas das ferramentas Redes sociais Como é que tu alimentas as tuas redes sociais? Só como produto? Não, não vai dar Tens que entreter Informar Educar Portanto, conteúdo Newsletter Como é que tu alimentas a tua newsletter? Só com produto? Não, não vai dar Portanto, conteúdo Até nos anúncios, não é? Até nos anúncios Até nos anúncios O conteúdo funciona muito bem SEO Se queremos chegar aos primeiros lugares do Google Temos que ter Para a maior parte das keywords Temos que ter conteúdo Se queremos chegar onde as pessoas estão à nossa procura E nós sabemos que Há muitas estatísticas que dizem 80% a 90% dos primeiros lugares no Google São todos com conteúdos acima de 2 mil palavras Portanto, é conteúdo, não é? Vídeo é conteúdo Portanto, tudo o que nós fazemos no digital Precisa do conteúdo No fundo é isso Ou seja, o que nós fazemos Alimenta um bocadinho toda a estratégia Portanto, seria uma das estratégias E logo assim Logo de lançamento Começar logo a pensar nisso Para mim é tão imprescindível Para mim E não sou eu que digo isto É tão imprescindível Como uma rede social Sem dúvida E não consegues fazer um bom trabalho Numa rede social Sem ter Sem trabalhares o conteúdo Sem trabalhares o conteúdo O conteúdo vai te ajudar Muito a alimentar Todos os outros canais Os canais sociais Os canais de e-mail Como é que tu vais comunicar Com as pessoas por e-mail Se estiver sempre a vender Pá, vão te mandar lá uma volta Mais ou menos dias Naturalmente E depois deixa de funcionar Olha, aqui o André Olha, o senhor André O senhor André Olha, a grande foto O André também Ficou as gelas pintas O André foi meu aluno Olá, olá Para o conselho Todos os dias É um chato Não, estou a brincar Manda mais, André Tu chateia Estou a brincar Não, trocamos Outimizar conteúdo Para keywords relacionadas Com Covid-19 É ético Google pensa que não Com o Keyword Planner Do Google Ads A bloquear keywords relacionadas O que é que tu achas, Ana? E tu podes dar até mesmo O teu testemunho, não é? Como na questão do turismo Agora estás a trabalhar Alguns conteúdos A trabalhar a temática Isto é ético ou não? Se for uma ótica de informar, não é? Sim Eu acho que pelo contrário Até é muito ético Porque se tu queres ajudar Vamos partir do princípio Que é esse o objetivo No nosso caso é Mas atenção Se há um publisher Que até pode Que vende Sei lá Como é que se chama? O que é que se chama a virar a cabeça? Tu começaste a rir Pensaste noutra coisa Qualquer Pronto Membrança que vende O álcool gel Por exemplo E que pode querer ajudar A explicar Como é que se deve usar O álcool gel Como é que De que forma É que ajuda Etc Faz todo o sentido Portanto Não vejo mal nenhum nisso Desde que o princípio Seja bom e seja de boa fé Ok? É natural Que depois haja algum aproveitamento E nós sabemos Não é André? Tu também sabes Que o Google Cria os algoritmos Também para Como matar E punir Quem se porta mal E quem usa o black hat E quem tenta fazer Muitas asneiras E portanto É normal que depois No meio disto tudo Exista muita gente A querer fazer Muitas asneiras Não é? Agora Fazendo as coisas bem Então se eu vou dar Uma resposta Porquê que eu não Hei de dar a resposta Que as pessoas Querem saber E isso é uma keyword Não é? É porque alguém pesquisou E está interessada Em saber aquela resposta Certo Eu vi algumas plataformas Eu vi algumas plataformas Bloquearam conteúdos Relacionados Nos anúncios Conteúdos relacionados Com o Covid-0 A minha Facebook Foi uma das Que começaram a meter Restrições A anúncios de máscaras E coisas do género Que eu acho que faz sentido Faz muito bem Já chega Não é? Deixem as pessoas Ir para as redes sociais A anuniar um bocado A cabeça Mas o OLX Proibiu a venda De produtos do género Não é? Porque a malta Também é Boa Não é? Queres falar Sobre os teus reality E os teus favoritos Ana? Eu vou-te explicar Aqueles que o Filipe Está a referir Não é? Aqueles que estão Não, não Ele é pior do que eu Portanto Estamos bem Eu e o Filipe Tem aqui uma chamada Vou ter que atender Também Metem em alta voz Pode atender Também O que é? Metem em alta voz Pode atender Na boa Não faço ninguém Basicamente Eu gosto muito Trash TV O Filipe também Então muitas vezes De manhã Falamos sobre a Trash TV Que vemos Eu também tenho Um limite Na Trash TV Tipo vou até A Casa dos Segredos Mas não passa daí Tipo Love on Top E não sei o que Já não dá Mas o Filipe vê Love on Top Ok Ok Não, eu procuro Muitas coisas Que limpem O centro O agricultor E se não é assim Não Isso é Eu tenho Depois do Pois tem Não, tem aquele limite De quando a mulher É colocada Numa situação Um bocadinho Mais complicada Da objetificação Não é? E tipo um homem A escolher Entre as mulheres Já me faz alguma confusão Então não vês aquele Da psico radical Que às vezes é um homem Com várias mulheres Numa cápsula O Nicky De cenas Como é que é? Não sabes qual é Que eu estou a confusar Não, não sei não Já não vou a esse nível Mas o que eu vou Estou a dizer É que saiu agora Um no Netflix Que é o Love is Blind E que tivemos Uma colega na empresa Que nos falou naquilo E foi a pior coisa Que ela podia ter feito Porque já quase todos vimos E é viciante Não é? É que eles estão Num prédio? Também A determinada As pessoas estão Num prédio E não se veem Mas falam por um robô Não é um robô nada Uma televisão É umas cápsulas Eles também estão dentro Assim de umas cápsulas Tem Blind Dates Enfim, pronto Não vamos ocupar Muito tempo com isso Mas é da Netflix É o primeiro reality show deles Teve um sucesso brutal Está bem feito Está bem produzido É um bocadinho viciante Lamento Quem começar a ver Não vai conseguir parar Aí estou Uma aterásia Não és tu Rui Nós temos sempre esta questão Sabes? Não és tu Rui Lamento Eu sou a melhor amiga dele Percebes? E ele gostava Que eu fosse Que ele fosse Muito bom A Vanessa diz Que não te vai fazer bullying Também gosto muito de ti E o Ricardo Diz que está do olho Portanto, vê lá O que estás a dizer A José mandou beijinhos Nada disso Eu acho que ele discordou Com tudo que disseste até agora Portanto, disse nada disso Nada disso Mandou-te um beijinho Não sabemos Nada disso Tudo o que estás a dizer Nada disso Beijinhos Do José E mais? Estás a ver como nós passamos aqui Uma horinha das nossas vidas Vem passar Pelo menos para mim Olha, e o pessoal Esmagou ali o botão do like E dos corações E das risotas Que aquilo Pelo menos aqui na aplicação Diz que temos 84 Diz que temos 84 reações aqui Ao live Mas Até me engasguei Que isto aqui são todas umas Não desci Atenção que eu não desci Só me engasguei Eu desenho a minha vez Que está gravado E é É difícil Uma pessoa Quando tosse Não te acontece Estás assim E que mais logo Chega outro monte Deixa eu ver se eu Já estou Olha o Filipe A fazer perguntas difíceis Vamos lá então Perguntas difíceis Eu gosto Como dizer que não Explicar a um cliente Que um artigo A falar só maravilhas Sobre ele Não é a melhor abordagem Já tiveste que dizer não Ana? Conta-nos tudo Ui Ora bem Ora bem Dizer que não Nós dizemos Nós somos especialistas Nisto Vamos fazer Vamos mostrar resultados E depois logo Vemos Pronto E a malta confia Nós apresentamos resultados E que tem corrido Sempre muito bem Uma negociação Não é? Sim Sim É basicamente Mostrares Saberes Espero que no live A coisa esteja a passar Assim limpinha Mas olha Se calhar Estamos aqui Vamos só que ele é o último comentário E vamos à nossa vida Porque eu acho que isto vai cair Diz aí o Ivan Martins Que o Love is Blind Tem falhas de raccord Se eu te quero explicar A sério Ivan? Não faço ideia Olha Estou-me tudo ao lado Confesso Mas eu também muitas vezes Estou a ver e ia fazer Outra coisa ao mesmo tempo Porque eu gosto de estar A fazer duas coisas ao mesmo tempo Às vezes lags Também Olha o Ivan Trouxe-me uns lags de Paris Está bom? Muito bem Ana Olha vamos Foi muito giro Foi super animado Melhoraste aqui Bastante o meu dia E foi aqui uma conversa Que passamos um bocadinho Da meia hora Não faz mal Também a malta Tivemos aí picos Da audiência Aí a bater nos 50 pessoas 87 Também 87 reações Aqui ao live Brutal A malta teve-nos a seguir Aí desse lado Foi fixe Muita participação Aqui também E agora vou-te Vou-te dar mais um momento Do Presidente da República Ah não Não faças isso Aí eu Podes contar José Conta aí Tudo Temos sempre a tempo De meter as histórias Aqui no No Ecrã Olha não ias desligar Agora É que o outro é dos meus Tempos de queima Sabes Vai ter cor à setora Olha Sim Gosto muito Gosto muito dos meus alunos Mandar aí um incentivo Olha a Diana também nos mandou aqui Umas palminhas Queres mandar aí uma última mensagem Para o pessoal que nos esteve a ver O pessoal que nos vai ver O pessoal que está de quarentena Mandar aí um ânimo aí À malta toda E não sei a casa Não ponhas em Presidente Que eu fico intimidada Não ponhas em Presidente Não ponhas em Presidente Mas tudo é para ti Então é Animamos-nos um ao outro Basicamente É normal Estamos todos a desanimar um bocadinho Acho que não há quem não desanime Não é? São picos Não é? Mas eu Eu digo muito isto Para os meus alunos Que conhecem-me muito bem Porque eu falo tudo lá E abro o jogo todo Eu tenho tanto de Muito responsável Exigente Perfeccionista no trabalho Como de Palermo e Pateta Ok? Porque eu acho que nós Temos que Viver assim Não é? Eu para Para ser credível Para que as pessoas confiem no meu trabalho E felizmente é inconfiado Eu não tenho que ser muito séria Nem tenho que ser Absurdamente séria Eu gosto de viver a vida a rir E tal Tem muitas rugas já De rir Porque acho que é assim que faz sentido E já temos muitas coisas más na vida E muitas coisas que nos chateiam Portanto vamos é Juntar-nos a pessoas positivas E ter pensamentos positivos E ver umas séries palermas E ler uns livros palermas E ver uns reality shows E rir um bocadinho assim nestes momentos Eu já te tinha a avisar Porque eu tenho visto muita coisa Tenho visto os teus lives E tenho visto E gostei muito Todos até agora O da Vanessa Tive muita pena Não consegui ver em direto Vi depois Mas Basicamente Acho que estamos a precisar De mais alegria Não é? Mais energia E por isso vamos lá A malta está toda Ninguém sabe o dia da manhã Não sabemos como é que as coisas vão correr Vamos rir um bocadinho hoje Não é? Porque amanhã E acho que acima de tudo Começamos a dar muito mais valores A coisas como a saúde De estarmos bem E estarmos todos vivos E todos com a família ótima por perto E isso é muito bom Pá Daqui a uns mesitos Damos todos uns abraços E vamos de férias E estarmos todos a dar abraços Não é? Sim Vou dar muitos Preparem-se As minhas amigas todas estão aqui A Dianinha A Andreia A Natália Ela trabalhou comigo na República Checa Um beijão Nati Brasileira Trabalha na República Checa Tem duas Duas filhas maravilhosas E está na luta Não é? Quarentena também Lá no Centro de Europa Aquilo também não está nada fácil Nós estamos aqui no nosso cantinho Pensámos que a coisa não ia pegar para nós Mas pegou E pegou Eu era Mas pegar a Portugal Não chega nada Eu também pensava Mas olha Até as nossas ilhas já chegou E que já não está nada fácil para lá Mas pronto Olha Vamos manter o ânimo Energia positiva Leia muito Lera espetacular E faz bem Nem que seja o Nono Markle Vocês viram que eu leio de tudo um pouco E acho que é isso que é importante Nem que seja qualquer coisa que nos anime E que nos deixe bem dispostos E que nos ajuda a escrever melhor Fazendo copies melhores Quando lemos mais Content is king pessoal Stay home Stay digital E beijos e abraços Para todos Ana Um beijão para ti Obrigado por esta conversinha Sim, estás no meu podcast Não te esqueças Que isto é Ora lá para o podcast Ah, peraí Falta uma coisa muito importante Roberto O que é? O que é? Que eu vou ser a host Do teu evento Não é? Então tens que aproveitar O que é que estás a fazer Exatamente A Ana aceitou aqui o desafio Eu estou também mesmo mal Olha, eu estou a ver Eu vou tirar uma foto Para perceber o que é que eu estou a dizer Eu espero que o pessoal lá Esteja a ver bem Mas eu acho que é a minha internet Que deve estar aqui Não, eu vejo-me bem Tu é que estás Meio pixelizado também Portanto Ah, então pronto És tu Então devo ser eu Olha, estás a ver És tu Olha ali nós Pixelizados Até fico mais Está fixe Portanto, está fixe A Ana aceitou o desafio De ser uma das apresentadoras Do nosso evento Que infelizmente Não vai poder ser em maio Mas felizmente Não vai ser em maio também Não é? Dentro do mal Tivemos que dar a volta A situação E o Ed Summit Que vai ser em novembro Quem quiser saber mais Sobre o evento EdSummit.pt Vai ser em novembro E vamos ter a Ana lá A melhor apresentadora do mundo Com certeza Em português, inglês Todas as línguas Com certeza Nunca apresentei nada na vida Mas Apresentaste Ou foste aos Estados Unidos Que eu vi? Ai, pois apresentei Vês? E aí que foi o teu cast Olha, foi por causa da série 30 Rock Que eu fui fazer a tour Aos estúdios da NBC E depois fiz de Jimmy Fallon Portanto, vou às minhas redes Sexta lá E eu a fazer de Jimmy Fallon Olha lá, Ana Eu não sei se o problema Era da minha neta ou da tua Mas olha, agora está espetáculo Agora a imagem como está Mas a tua imagem está limpa Da convidada em baixa qualidade Pronto, olha Não sei se era do meu lado Ou do teu Mas acho que elas andam a tirar A cortar nas Andam a cortar nas velocidades Sabes? As operadoras Deve ser por causa disso Não sei Vamos meter a culpa nos outros Não é a da minha computadora Nem nada Nem a da minha Então Até A preço mal, Vanessa Mesmo pixelizada Há coisas que Não é fácil Olha, diz a Catarina Figueirinha Que foi o melhor labo até agora Isto tem a ver com a convidada Não é? Não quer dizer que os outros Não fossem Mas aqui a convidada é Nós conhecemos Há algum tempo Atenção que a Catarina Que foi minha aluna também Tenho-se a fazer a mesma coisa Não é? Que diz Grande combo de marketing Atenção Eu vou ligar aqui Uma luz Grande combo de marketing Portanto, não sou só eu Não é? Há até aqui toda uma química Não é? Pronto Eu conheci a Catarina Recentemente também Numa formação Eu sei Foi Pronto, eu e a Ana Também já nos conhecemos Eu digo a Ana Mas o pessoal te costuma chamar A Ana, não é? No Porto Eu e a Ana A Ana A Ana A Ana Conheço a Ana A Ana Lina Acho que é uma Ana Lina A Lima A Ana Lina A Ana Lina Ai, muito bom Essa Ana Lina Sim E pronto Ajuda-se Trabalhamos juntos Durante para aí um ano Para aí Talvez, sim Ajuda-se Para ter uma empatia Eu apago as coisas mais Pois é isso Eu sabia que conhecia de algum lado Agora não estava a ver Dois É isso não Basicamente Eu não aposto O que é que isto está mal Porque eu estou a ver Netflix Enquanto estamos a falar Percebes? Ah, que bom Ainda bem Obrigada Estás a ver o Love Como é que é? Love on top Lá do Netflix Love of Blind Olha, estou muito contente Muito feliz Então é que está aqui malta Está aqui modesto Malta que eu já Grande modesto Sim Estás a ver? Modesto foi meu colega no mestrado Era meu colega do lado Está aí malta antiga Malta muito fixe Os meus amigos Não é? Pronto Mas está malta muito fixe aqui E o pessoal Ainda bem-me pouco Botou o like, sabes? Este foi o live Com mais likes De toda a história Da minha página Isto aqui é uma forma de eu Olha, olha Conta o marketing Isto é o que, Ana? Estou a ver Conta o marketing Certo Tem que ser contente 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 Não estou brincando A hora que é vender cursos À malta Tem que também mostrar Que se partize E conhecimento E é primeiro dar Como é que é? É dar Para depois receber Dar para receber Exatamente Não podemos começar a receber Como em tudo na vida Não é? Tu com a tua mulher Também tens que dar Para receber Certo? Não podes só pedir Pedir, pedir O marketing de conteúdo Uma analogia muito caseira É básico Olha o que há uma trança Um batidinho de morango Agora aqui feito na hora Não me posso queixar Não posso queixar Isto está em quarentena Eu estou aqui dizendo Ah, isto é chato e tal Mas eu estou a adorar isto Sim Não bem Não falta nada Diz o Pedro Que era o chato Olha, Ana Nós cada vez que lhe dizemos chá Ficamos aqui mais 10 minutos Agora é um chá para valer Malta, muito obrigado aí A todos que estiveram desse lado Obrigada Diz o Ricardo Vou trabalhar Olha, pronto O Ricardo é que há a pressar-nos um bocadinho Vamos todos trabalhar agora um bocadinho Não vou tentar apanhar um bocadinho O pôr do sol agora Ana, um beijão Obrigado aqui pela companhia Foi brutal Eu vou continuar aqui a meter-nos nos comentários nos próximos Ora aí Isso Adoro Gosto muito Olha, fiquem todos em casa Stay home Stay digital Fiquem bem Fiquem seguros Fiquem com saúde E vão acompanhando Está bem? Obrigado para todos Ana, um beijão Fica bem E vamos falando Está bem? Obrigada Estão a ver que eu estou a beijão agora sem pôr a mão na boca É assim Até a chique Beijinhos Tchau, tchau, tchau